O campo de futebol vai se ter uma reforma do ginásio, Francisco Ayrton e Alvaro Cintel, vai se começar a reforma também, na quadra Giovanni Brito, o desportista tem cobrado e a gente foi procurar o exequilíbrio e o povo que ia começar também a reforma da quadra Giovanni Brito. Gostaria também de acompanhar o pedido da vereadora Dona Isa, do vereador Arraso e do Rio de Janeiro, que sempre fala aqui, a insegurança de ossos. É um pouco complicado quando vai se depar com duas situações que clamam a cidade, que não tem nenhuma justificativa, um cidadão vem em cargo, pira a vida do pai e da família e vai embora. A vereadora, estou precamente apoiando sobre a audiência pública, mas nós também temos a responsabilidade do procurar os deputados que aqui recebem voto para acompanhar a gente até Natal, para vir com o comandante de segurança, para vir com a delegacia, que se abrir a sala e com o comandante de segurança, nós não temos como fazer o pior. Tem que se depararar no Monserol. Isso é o que respeita a nossa cidade. O governador esteve em Monserol essa semana. Era para nós ter feito uma comissão para ter procurado um governador para dizer a atual realidade que nós sabemos que faça tudo o estado, mas nós temos que falar da nossa cidade. O que respeita a nós e o que vamos ser a gente do povo? Ele procuraria para procurar uma solução, o que ele podia fazer sobre essa falta de segurança que vem acontecendo em todo o estado. Mas em nosso estado, para cá, pequena, né? Nós temos a consciência e nós podíamos dormir na rua, e não ter problema, onde não acontece mais. Dica também a minha indagação sobre o arrastão que houve na escola, não só onde eu estudei, onde pertenei o escritório, onde possíveis de estuda. É uma falta de respeito para quem está tentando educar, para quem está tentando ajudar a cidade, por vencer a indagação a cidade da Alcambia. Gostaria também de parabenizar o trabalho da Casa da Cultura que está sendo realizado. Pedir desculpa, velhador, porque eu não pude estar aqui. Estava passando, estive doendo, arreado, estava com a pele de educação, estava aí na farmácia, com o meu medicamento. E essa meia a gente, um pouco recadente, né? vai ficar com o nosso apoio para este projeto importante. Na nossa viagem, se for no Zé Natal, vamos tentar também a RGN-012, que os taxistas todos me aclamam, porque a buraqueira da Estrada da Grande está prejudicando muito a todos esse motivo da RGN-012. Gostaria também de parabenizar os formadores dos serviços sociais e o ponto contato do meu apoio, que é um prazer nós teremos mais gente capacitada, ajudando, incendia na nossa cidade. E o meu muito obrigado.